Olha, a Agenda 2030 é hoje o referencial central do ponto de vista não só global, mas a adesão dos estados para pensar três componentes integrados, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a sustentabilidade ambiental. Ela é produto de uma resolução do conjunto dos 193 países, ela coloca uma série de princípios que são fundamentais com relação a pensar a questão das pessoas, da paz, da terra, do processo de prosperidade e parcerias e ao mesmo tempo ela traduz essas visões mais gerais em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, esses objetivos tratam dos temas centrais hoje com que a humanidade se defronta. Questões como a pobreza, questões como a questão da paz, situações ligadas a gênero, situações ligadas ao clima, a biodiversidade e é justamente o conjunto e essa forma de trabalhar de uma maneira integrada que faz com que a agenda funcione de uma maneira muito forte como referencial para que temas que nós, por exemplo, no campo da saúde, trabalhamos há tanto tempo com relação à questão da inclusão, com relação à importância dos sistemas universais de saúde, com relação a uma associação bem feita entre o processo de saúde e desenvolvimento nacional, tenho nessa referência uma relação muito forte e muito cinética.